Fala família, aqui quem fala com vocês é o Anísio do canal Gaming Shotcut trazendo um vídeo pra vocês onde vamos avaliar como está o Watch Dogs 2 depois do update com FPS Boost no nosso querido Xbox Series S e vamos lá, eu vou mostrar aqui primeiro já a configuração pra ligar o FPS Boost, como é que ela funciona a gente tem que apertar o Start aqui em cima do jogo vir em Gerenciar Jogos e Complementos e vir em Opções de Compactibilidade e marcar o FPS Boost aqui já está marcado, se você desmarcar ele vai ficar 100 então vamos marcar aqui o FPS Boost, voltar, abrir o jogo e assim a Microsoft prometeu que ele vai rodar com 160 FPS eu quero já aproveitar e pedir o seu like que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra fazer a família crescer ainda mais e eu quero também pedir a vocês que vocês comentem o vídeo comenta o vídeo aí, porque se o seu comentário for selecionado vai aparecer num dos vídeos de segunda a sexta ao meio de I15 Família e esse jogo aqui é um dos principais que receberam esse recurso da retrocompactibilidade trazendo o FPS Boost eu falo principais por quê? porque tem muito game que não trouxe esse recurso ainda e outros games que trouxeram esse recurso, mas nem todo mundo gosta já o caso do Watch Dogs 2, muita gente gosta do game é um jogo muito bom e eu também gosto do Watch Dogs, eu gostei muito do Watch Dogs Legion tô jogando o Watch Dogs Legion tem um tempo que eu parei por causa do que a gente tá jogando o Outriders o Outriders realmente ele tá muito bom e eu não tô conseguindo parar de jogar Outriders quando eu vou jogar é Outriders mas como eu tô sempre fazendo conteúdo pro canal acaba que eu dei uma paradinha de leve e minhas expectativas sobre o FPS Boost é como eu sempre digo eu acredito que mais e mais jogos vão trazer esse recurso e a gente só tem o que usufruir disso, vai trazer mais benefício para nós jogadores vamos ver aqui o que a Ubisoft fez pela gente eu ainda não tinha aberto ele com 60 FPS eu lembro que eu vi o vídeo de um cara jogando e mostrando a diferença mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de testar o game assim, direto eu peguei no Xbox Series X, botei e abri só pra ver como é que fazia a configuração e hoje eu tô aqui jogando de verdade, né vamos ver aqui, né parece básico o sistema de Paco e a mobilidade a gente já vê que tá 60 FPS, claramente a movimentação do personagem, tudo aqui, vamos ver aqui como é que tá isso aqui, se mexer assim, dessa maneira tão lisinho, a gente já vê que realmente a gameplay tá 60 FPS não tem como fazer isso com menos de 60 FPS, né pressione B para luta corpo a corpo vamos ver se tem alguém ali não, não tem ninguém olha vou dar uma girada aqui na câmera aí, 60 FPS, fluido, fluido, fluido aí, peguei submissão, já foi não tem nada pra pegar no corpo, né como eu te falei, eu não sou um jogador desse Watch Dogs eu não tive esse contato com esse Watch Dogs mas vamos ver qual o caminho que eles querem que eu faça por aqui, né não, tem que ter alguma coisa aqui para descer ah, aqui, uma escada claro, né tem que ter alguma coisa para descer ó, vamos lá tem um outro guarda ali aqui, a gameplay até agora aqui bem fluido, tudo bem lisinho como se espera, né do recurso e agora como é que faz aqui ele pega o corpo do cara, não pega parece que não eu só tô vendo um outro cara muito longe não tô vendo outro guarda vamos lá vamos lá pego também é, tá bem fluido, a imagem tá bonita do game, né a imagem tá fluida aqui, tudo, tudo correndo bem na gameplay tá bem lisinho o FPS do game não tô vendo quedas vamos dar um look na visão geral aqui aparentemente, cara tudo muito bem e isso é o nosso querido Xbox Series S rodando, né o baratinho aí que tá superando todas as expectativas como eu sempre falo vou dar uma corrida por aqui pela área eu não tô vendo nenhum outro inimigo não tá marcado eles são marcados no mapa, né só pra gente sentir o FPS em local que tem mais coisa mas aparentemente tá fixo 60 quadros sem queda não tô vendo nenhuma variação no frame rate aqui que chame a atenção ao contrário tá tudo muito fluido olha aí dá um look nisso aí com todo o cenário renderizado tudo indo muito bem LB puxar aqui ok LB puxar Y tá tá mandando eu seguir a fonte né vamos lá cara eu acredito que pra um jogo de geração anterior o jogo tá indo muito bem aqui a imagem do jogo é bonita é um jogo que eu jogaria pra zerar aí esses detalhes que a gente vê dele hackeando e tudo o jeito que ele se comporta a imagem tá muito bonita muito fluida sem reclamações pra fazer aqui deixa eu dar um saque aqui nessa rua aqui como é que estão os visuais tudo funcionando muito bem a movimentação dele tá perfeita olha lá todo mundo abatido a conexão é isso que ele tem no Watch Dogs Legion que eu acho massa eu acho que é uma das melhores coisas desse jogo é realmente a gente hackear tudo e a Microsoft tem que trazer esse recurso pra mais games cara tem que trazer esse recurso mais games a gente tem que ver mais coisa acontecendo tava num pique bom tava chegando muito o jogo com FPS e agora deu uma paradinha e essa paradinha mesmo já tá me incomodando eu gosto de novidade todo dia já devia ter mais games chegando aí com FPS Boost ela deu aquela notícia pra gente que colocou nas ferramentas tipo na Unreal e tal e a gente esperava ter mais jogos chegando agora rápido tipo uma cascata de games chegando de vezes com FPS Boost mas a gente tem aqui bons gráficos uma qualidade de imagem muito boa é impressionante pra trazer essas melhorias eu acredito que eles possam trazer em jogos mais rápido pra isso isso faria mais sentido sabe porque a gente que mudou de geração a gente tá satisfeito com os novos consoles estamos sim mas quanto mais novidade chegar melhor pra gente que comprou o console novo e tá querendo ver novidade então família pelo que a gente pode ver aqui o jogo tá muito fluido tá funcionando muito bem vamos lá vamos lá tem que hackear ali né chega aqui a fluidez do game é esperada né pra um jogo que vai ter realmente esses recursos de nova geração opa saí do lugar cara volta aqui tem que botar pra hackear aqui hackear informações obtidas de chave de acesso pronto agora desliga e aí ó aqui essa parte aqui mesmo faltou aqui o efeito do ray tracing né eles poderiam ter botado um reflexo aqui mas é um jogo de antiga geração o que foi prometido nele não foi isso foi o FPS push realmente o FPS boost tá aí tá colocado 60 FPS pra quem quiser quem quiser testar o game quiser ver se ficou bom sabe que vai pegar um jogo antigo mas vai pegar agora com um bom FPS ih tem muita gente ali ó mas vamos ver essa escada aqui essa escada aqui me leva aonde é rapaz é rapaz ó pra aqui você vê a quantidade de coisa renderizada ao mesmo tempo na tela e tá muito fluido o jogo aí é o que eu falo é um jogo é um videogame mais barato né é o videogame mais barato da geração e trazendo esses recursos que são tão difíceis de ser feito em videogames da antiga geração né porque a gente for falar de computador computador rodava se você tivesse uma placa de vídeo boa tiver uma placa de vídeo boa lá colocasse o FPS lá turbinado com a placa de vídeo top você bota até 400 FPS meu amigo só que a gente tá falando aqui de um videogame barato a gente tá falando do mais barato da geração e o mais barato da geração tá fazendo esse tipo de efeito aqui e é isso aqui que eu falo quando eu falo sobre Microsoft do que tem mudado é essa diferença que eu acho é todos esses efeitos aqui e você vê o videogame mais barato conseguindo fazer então por mais que o pessoal fale o que é que você espera de nova geração não sei o que não o que é que eles esperam que eles criticam tanto dizendo que não vai chegar até o final que não vai ser isso que não vai ser aquilo e a gente tá vendo aqui um console reproduzindo recursos que estão presentes no videogame mais caro então o videogame mais caro da marca custa 5 mil reais ele vai ter tudo que tem no de 5 mil reais claro que não mas a gente tá falando de recursos ainda assim que não deixam o cara que pagou menos o cara pagou menos e tipo assim ah eu paguei menos então eu não vou ter não ele vai ter ele vai ter sim ele tá tendo recursos aí e esses recursos são bons funcionam bem é isso que eu tô falando a gente consegue a gente consegue ter um bom fps tem uma qualidade boa num jogo top que é um jogo desse esse jogo aqui principalmente muita gente curte esse game esse jogo tem muitos fãs tem um multiplayer tem um multiplayer aí que muita gente curte o multiplayer dele e eu já consegui acionar todos os alarmes aqui acho que se faltava algum alarme pra tocar eu toquei agora vamos lá fazer o serviço aqui e tá vindo e tá vindo guarda um guarda passou direto aqui por mim eu vou subir aqui e tá vindo gente aí pronto olha aqui até a mudança de cor que teve dessa câmera com tudo sim sabe eu acho massa gente eu sei que a gente tá falando de um videogame e a gente espera que esse recurso funcione bem mas a gente vê funcionando bem assim pessoalmente é muito bom então quem tem alguma dúvida quer curtir o game tá aqui mais um game testado digam aí pra mim quais são os outros jogos que vocês gostariam de ver e a gente vai tentar fazer o possível aqui né pra trazer os games também que vocês gostariam de ver eu tô fazendo o melhor possível aqui trazendo esses reviews e lembra aí de compartilhar o vídeo se inscrever no canal deixar o like que ajuda aí o canal a crescer a família cresce compartilha o vídeo aí que bomba mesmo e valeu família valeu tamo junto lembra que tem mais vídeo de retro arte aí tem coisa nova chegando então tem o meu segundo canal lá que é só sobre retro arte qualquer coisa que tiver dúvida é só colar lá e até o próximo vídeo família